E aí galera boa tarde seja bem-vindo a JTEC sou eu por aqui J Alves hoje nós vai tá modificando uma fonte Keletron tá é um conversor Keletron né um excelente um se for para ver uma das fontes que eu mais gosto porém que que acontece essa fonte ela é muito deficiente de de fábrica que 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 eles fizeram eles fizeram um né economizaram demais nela para ela ficar boa né não só ela como as as teves e algumas outras aí veja só entendeu aqui eu tenho é um dois dois três quatro cinco seis certo seis capacitor na banca de capacitor tá de 22 é isso 22.000 é 2200 farads equivalente a 13.600 seria isso é 13.600 fala se a fonte é 20 falta capacitor você tá entendendo então aqui é o projeto de retificação né aí ó eles usaram tá vendo não é ruim não esses diodos aqui agora tem que ver né se eles vai não vão gerar ruído né então tá bom aqui dois transistinhos só eles colocaram tá para que que eles colocaram só dois para economizar e é um conversor bom cara excelente porém aquela então né tem esse costume de economizar então aqui não vai tá customizando esse conversor ok vai passar ele para outra caixa né que o dono que é uma caixa com VU no caso seria daquelas caixas minhas né da JTEC vai ser usado este mesmo miolo né que tá funcionando conversor tá aqui vou tá melhorando a retificação do do trafo tá ok do secundário e eu tô pensando seriamente em anular esses transistores né os transistores aqui e colocar mosfet qual mosfet que eu colocaria deixa eu ver se eu tenho algum aqui de amostra aqui ó mosfet olha o tamanho do mosfetal aí esse aqui é o é o 2sb 5200 sb ou sc cara eu tô tom sc aquecer 5200 só para vocês tem uma ideia dois desse aqui equivale a quatro desse 3055 e não aquece em esse aqui é top né Inclusive tem um amigo meu aí o louco né o louco da montanha ele colocou na pirâmide dele lá e ele faz teste com módulo né um módulo de um homens ele fez aí falou que ficou um tempão tocando e nada de aquecer entendeu não sei quantos watts eu não me lembro agora mas era bem potente tá quando o original aquecia bom acho que até queimou os transistores substituiu pelo 5200 eu tô tô trabalhando com 5200 é fetezinho assim né o 3055 há muito tempo já em algumas fontes minhas mais confiável né menos menos risco de comprar um produto falsificado tá ok então tá aí esse é o projeto original original da Keletron tá tá bem bonita ela né você vê aqui ó na serigrafia dela tá perfeita tirando aí o né os vornis né que tá uma graça isso aqui tá bom então pessoal essa fonte é do Luizinho de mirasol meu brother aí né então não vai deixar esse equipamento topzinho para ele né quase o mesmo modelo da do Gerson de Avaré que viajou hoje a fonte dele então vamos tá mexendo nesse nesse conversor né e tá fazendo uma modificação é algum desempenho mais sofisticado pela principalmente aqui na parte de retificação transistores e capacitores né primeiro eu vou arrancar o transformador vou fazer um teste nele fechar um curto com ele com uma resistência o ver o que ele supera ali né depois falar se dá ou não dá senão gasta muito dinheiro no projeto que não daria certo então ver qual que é o limite dela tá ok pessoal então aguarde aí que logo logo essa fonte já vai vir com outra cara montado já assentado os transistores transistores né transistores de potência da fonte no dissipador liso tá ok aí eu fiz a plaqueta tá aqui essa plaqueta vamos ficar puxando três fios daqui três fios daqui você tá entendendo fica aquela montoeira de fio então vou puxar três fios grossos né do emissor base coletor conforme tá aí entendeu aqui já tá pronta a bomba essa bomba já tá top opa não que acabou a energia aqui no no ventilador troiando que quer entendeu mas aqui já tá prontinho é só sentar ela na fonte dá uma limpada porque ficou alguns resíduos né de pasta térmica e vamos montar essa fonte monta esse novo projetinho aí do luzinho para ele ficar contente diferente né era só dois 30 55 no caso aqui tem 5 fica bem mais robusta pessoal tá aí o término né da fonte do do luzinho de mirasol tá ok era uma fonte keletron 20 ampere tá ok tá aí o trafo tá vamos ver se vai além dos dos diodos deixa eu ver se eu consigo clarear mais aqui tá bem sem além dos diodos né que são esses aqui aumentei a capacidade de retificação com mais quatro diodos ok então tá bem mais mais reforçado a retificação aqui na placa tá são original seis capacitores tá seis capacitores de dois mil e duzentos né tanto ter marcado nele vão ver se vai dar para ver não vai dar para ver agora né celular é ele faz essa frescura né quando você quer filmar lá dois mil e duzentos farads tá olha lá então dois mil e duzentos vezes seis da treze mil e duzentos farads tá ok treze mil e duzentos farads seria pouco tá aí eu fiz uma banquinha de capacitor com mais quatro né de quatro mil e setecentos por trinta e cinco volts tá tá aí ó são todos iguais tá quatro mil e setecentos por trinta e cinco independente do tamanho são quatro mil e setecentos por trinta e cinco então eu aumentei aqui dezoito mil e oitocentos farads ao total né treze mil e duzentos com dezoito e oitocentos eu tenho trinta e dois mil farads né tem trinta e dois mil farads para uma fonte de vinte amper tá onde era somente dois transistores de potência trinta e cinquenta e cinco agora são cinco transistores tá transistores aqui como eu não tinha cinco mil e duzentos são os tipos trinta e cinco tá que vai reforçar bem mais tá ok aí o dissipador né dissipador traseiro fusível tá voltímetro e amperímetro analógico vamos tá mostrando a frente dela ligando a fonte tá ok ligando a fonte ajustando ela aqui pra vocês podem ver ali ó ó abaixar ajustando ela pra treze ponto oito tá ali treze ponto oito numa escala de vinte numa escala maior treze ponto sete tá na de vinte treze ponto oito esses multímetros eu vou te falar pra vocês depois tem gente que tem capacidade de falar que eles são precisos então tá aí ó treze ponto oito amperímetro vamos fazer um consumo de energia tá de carga consumindo quase nove amperes tá ok a a fonte não caiu a voltagem tá aí isso é uma resistência tá ok então tá aí ó né vamos tirar um multímetro daqui ó tá treze ponto oito bem estabilizadinha tá aí o projetinho da fonte tá tá vinha 110 220 tá esse sisteminha aqui eu vou até falar uma coisa para vocês tecnicamente falando uma gíria técnica né isso aqui é uma cadeira elétrica não é um banco de capacitor uma cadeira elétrica tá ok só não se torna uma cadeira elétrica porque ela tem uma tem fita isolante líquida embaixo para isolar tá depois vem essa esse eva colado por cima da fita isolante líquida fita isolante líquida de novo por cima do eva ok depois essa plaquinha de tecnil né um circuito o cobre né lado cobreado somente para cima onde tá os capacitores estão totalmente isolada tá ela totalmente isolada onde ela passa ali ó tá o eva bem mais largo que ela ok então tá aí ó banco de capacitor vulgo cadeira elétrica mas tá aí ó a fontinha já tá pronta tá ok mais uma realizada aí essa semana tá semana tá ok eu vou ver se eu consigo aí mais longe que uma bacana não chegando mais perto lá já começa a embaçar né aí ficou lindo hein vamos ver lá agora dá para ver ó os diodos tá os diodos originais os dois um e outro ao né o reforço de retificação tá bom placa queletron transistores de potência ok tá aí tá aí ó circuito da placa dissipador tá ok tá aí ó mas uma fontesinha estabilizada vamos de novo vamos ver se vai sair fogo tá lá 9amperes pode ver aí eu não sei se eles repararam mal é mal oscila né a fonte ficou bem parrudinha ou boa tá uma fonte aí da keletron que é para ser entre de 18 tá de 18 a 20 amperes entendeu essa resistência aqui ela marca aí mais ou menos 9 a 10 amperes aí só que é uma resistência fechado curto né e eu acredito que o consumo dela seja maior essa aqui é só para uma referência não é 100 porcento preciso tá o voltímetro eu já acredito que seja 100 porcento preciso mas uma perímetro né é se não tiver uma chute bacaninha adequada ele não é 100 porcento preciso preciso tá ok pessoal tá aí ó a banca de capacitor serve serve para isso antes de desligar a fonte automaticamente né ela já caia a voltagem agora não você desliga ó os capacitores segurando carga vai caindo agora tá vendo ó o que que acontece ó ó liguei correto ó vamos dar carga só para você ver puf murchou é bem por aí e falou pessoal para todos que me assiste aí assiste meu canal aí eu tenho energia aqui um obrigado uma boa tarde a todos e vamos que vamos fonte do Luizinho e admiração pronta né ah tá vou aproveitar esse espaço aí né e dá um alô ali para aquele colega que tá sempre ali é no meu canal de vídeos deixa eu lembrar o nome dele é o Wagner Godoy tá aí ô Wagner boa tarde um abraço meu irmão J Alves por aqui tá ok é no comentário você comentou ali né que às vezes a gente não aceita crítica cara crítica é bem-vinda desde quando seja né produtiva tá bom igual aqui ó qualquer um que ver aqui tiver uma ideia melhor e fazer uma crítica ó isso aí não vai funcionar muito bem ou aquilo não funciona entendeu a gente aceita entendeu e vai pro teste para ver se melhora né entendeu assim conforme o rádio funciona conforme qualquer outra coisa a gente nunca sabe demais estamos sempre aprendendo né como eu sempre digo né são os eternos aprendizes aí tá ok a energia caiu aqui energia só tá no geradorzinho e somos eternos aprendizes meu amigo a crítica é bem-vinda mas ali não foi uma crítica né já veio direto opa tá voltou foi ver direto né um ataque direto à minha pessoa tá ok e nem por isso né vou te chamar você de inimigo alguma coisa assim Deus o livro tá bom mas tá aí fica à vontade para fazer elogios crítica tá ok desde que seja né produtiva que possa ajudar o canal que possa me ajudar e que eu possa te ajudar tá ok muito obrigado aí continue assistindo meus vídeos criticando elogiando estamos aí para isso meu irmão obrigado e obrigado a todos que acompanha meu canal de vídeo tchau tchau